Tá fazendo o que, pastor? Tô catando aqui o peixe. Aí, minha gente, nosso almoçozinho hoje, ó, hein? Peixe. Tamo aqui, tem aí na terra de vocês. Sou filha de pescador, né? Mas esse daqui não foi meu pai de pescoço e me deu, não, viu? Aqui foi comprado. Meu pai não pesca esse aqui, não. E eles não batem em rede, né? É difícil bater em rede. Só mesmo minha... Minha açude. Espinel. Aí, minha gente. Peixinho. Isso aí é bom de... De tratar, diga, meu filho. O peixe tá ali descongelando, vai tratar lá pra nós. De cuidar aqui no almoço. Ó. Corta pra mim, Pecival. Todos vocês dizem pros irmãos, hein? Irmãos. Tô escondendo a faca, senão... Dá direito ao autor. Eu, né? Eu... Já trabalhei sete anos de açougue. Eu sou açougueiro profissional. E sou... Trabalhei... Olha aí, irmão. Põe uma profissão, né? E trabalhei no figurífico, lá na Desossa. Antigamente era chamado... Vale do Tocantins, parece, não me falo a memória. Nesse tempo o dono era o Mattioli. Aí lá eu trabalhava na Desossa. Eu era desossador, lá no frigorífico. E trabalhei sete anos no açougue, que era do Sansão, do compadre Sansão. E trabalhei um ano no outro açougue, que era do... Ele era conhecido como Sofrido, o nome do rapaz lá. Ele não moria no... O nome do homem é Sofrido. Era o apelido dele, Sofrido. Será que o homem sofria, isso aí é demais. Era o apelido dele, que todo mundo chama ele de Sofrido. Aí... Eu trabalhei um ano pra ele. Então, no caso, eu tenho oito anos de açougue. E... E um ano e pouco de desossador, que eu trabalhei no frigorífico. O pessoal disse que quem trabalha em açougue, disse que tem a mão ligeira na faca. E é isso aí, minha gente. Olha aí. Vai ter um gaitu, moço. Fasta pra lá. Não vai não. Fazer cozido ou frito, Zé? Fazer frito, que é mais ligeiro. Arrozinho, moço, misturado com feijãozinho trepa-pau. Que é aquele feijãozinho bem pequenininho. Não sei se vocês conhecem. Se na cidade vocês têm, né? Que aqui a gente tem muito inscrito. Graças a Deus, irmãos. Aí tem acompanhado a gente. Gostado do nosso conteúdo. Amém? E tem gente que pergunta. Irmães, o que é esse feijão aí? Irmães, que feijão é esse daí? Aqui na minha terra não tem. Então, irmãos. Fazer um arrozinho misturadinho com feijão. E um peixinzinho frito hoje. Pra nós comer. Amém? Então, servidos. Que Jesus abençoa meus irmãos. Fiquem todos na santa par de Deus. Viu? Se o Senhor é por nós, Isaías. Quem será? Quem será contra nós? Agir em Deus, Isaías. Quem peirá? E a vitória nossa? Pelo sangue de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Viva diz lá em Romanos que nós somos mais do que vencedores. Vai pra cá, Percival. Somos mais do que vencedores, a Bíblia diz, né? Lá em... Em Cristo Jesus, é. É Romano. E a mel, a situação da mel ali, meus irmãos? Romano os oito, né, Elisante? Ai. Romano os oito. Vem só. Gostar um silêncio. Sozinho tá quente, Isaías. Aí é hoje, viu? Choveu muito, irmãos. Aqui pro Maranhão. Choveu muito. Olha os pés de milho. Olha como é que tá aí a arrumação aí que eu plantei. Isso aqui, ó. Os lixozinhos que o Isaías untou. Olha o pezinho aí, ó. De mamãozinho, ó. Olha o tamanho daquele, meus irmãos. Alto. Inclusive, já tem até alguns já de vez, ó. Quase no ponto de tirar. Olha o tamanzinho desse aqui, já dando mamão, olha. Vocês já viram um negócio desse? É isso aí, ó. Tem planta? Cole. Pois é. Eu digo direto. Plante o que é bom, meus irmãos. É, porque muitas das vezes a pessoa planta um mal e não quer receber a colheita má. Só quer a colheita boa. Aí depois ele diz assim. Depois ele diz assim. Meu Deus, mas o que que tá acontecendo na minha vida? O que foi que eu fiz, senhor patado? Merecemos isso. Isso aí é verdade. A Mel tá pra dar um treco ali, Isaías te espiando aí. Ela diz assim. Meu Deus. Eu não faço mal pra ninguém. Eu não faço mal pra ninguém. Eu só faço coisa boa, meu Deus. O que que tá acontecendo, senhor? Eu não mereço estar passando por isso, não sei o quê. Aí Deus ficou olhando lá de cima dizendo assim, miserável desse. Só fez coisa má. E quer colher o que é bom? Quer colher o que é bom. A Bíblia diz lá em Gálata. Gálata 6, 7. Olha. Eu escutei também, tipo um pulo. Tá repreendido. O nome de Jesus. Já desde de manhã que eu escuto isso. Aqui, ó. Tipo um pulo. Foi pra ali, pra cá. Eu tava abeninho. Escutei pra cá, assim. Tá repreendido. Aqui tudo é morado, irmãos, ó. Graças a Deus. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia de lá em Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, cedo ou tarde, ele vai colher. Ou que seja mal, ou que seja ruim. Mas o pior com o indivíduo, vou chamar até de miserável, que a Bíblia fala que é miserável. Não quer colher a plantação que ele plantou. Entendeu? Mas Deus é justo. Aí tem muita risco. Deus é justo. Tem deles que dizem assim. Eu ouvi uma pregação do pastor Ziel, irmão. A gente gosta muito do pastor Ziel. Que ele é engraçado, né? Nas pregações dele. Ele dizendo que um irmãozinho falou assim pro outro. Eu lá tô me importando, pastor. Eu tô me importando com ninguém. Não, pastor. Eu tô me importando é com a minha crença. Tem gente, irmão, que ele não tá nem pros outros, não. Ele tá preocupado é com ele. Não é verdade isso aí? Cadê os frutos do Espírito na vida, irmão? Oh, meu Deus do céu. É difícil. Meus irmão, olha. Oh, Senhor. A Bíblia diz que quando a gente tá sendo calunhado, perseguido, é porque a gente tá dando fruto. É. Fruto na obra de Deus. Fruto. Entendeu? Aí tem muita gente que fica... Oh, meu Deus. O que foi que eu fiz pra mim tá passando por isso? Não sei o quê. Eu não mereço, Senhor. Eu não mereço, Senhor. Eu sou teu servo, Senhor. O que diabo é que tá acontecendo? Eu não mereço. Ai. Como é isso aí? O que diabo é que tá acontecendo, meu Deus? Que tá passando por isso? Gente, irmão, vai desculpando pela nossa conversa, irmão, mas a realidade é desse jeito mesmo. A pessoa planta o que é mal e quer colher o que é bom. É verdade. O miserável, o pastor Zé Gódi fala assim, o miserável passa o ano todinho, falando o mal do próximo, aí quando tá na frente dele, oh, meu irmão, oh, meu amigo. Meu amor, candela de fogo, né, Senhor? Entendeu? Aí ele diz que fica assim, olhando lá do povo, olhando pra aquele miserável, ela passa o ano todinho, falando mal, roubando, compra e não... Aliás, roubando não, compra, e não... Compra fiado e não paga, o pastor Zé Gódi dizendo. É desse jeito. Aí tem gente que não gosta, entendeu? Que a gente tá crescendo, não gosta do nosso crescimento. Entendeu? Coitado do Isaia, né? A Isaia pegou tanto nome. Isso aí? O Isaia, esse aí, esse aí não sabe de nada, não. Esse aí não sabe de nada, entendeu? Só porque é humilde, irmãos, o Isaia não abre a boca dele pra nada, irmãos, pra nada mesmo. O que ele faz é meditar na palavra, no livro da lei, e obedece. Tudo que está escrito na Bíblia, a Bíblia fala lá em Timóteo 2, primeiro, diz assim, Tu, porém, fale segundo a sã doutrina. Ou seja, fale segundo o que está escrito na palavra de Deus, entendeu? Lá em Tito. Fale segundo a sã doutrina. Ainda fala assim também, ó. Que nós temos que falar segundo aquilo que você aprendeu na Bíblia. Nós temos que falar aquilo, né? Nós temos que falar aquilo que a gente aprendeu na Bíblia. Mas tem uns que faz a distorcer a palavra, entendeu? Só um pouquinho, que eu pegar bem que é vazio pra botar o peixe. Olha, irmão, o peixe. E o peixe já está, olha. Todo tratadinho, que ele tratou, ó. Irmão, pra você saber quando um peixe é bom, ó. Você vai comprar um peixe no mercado, você olha a guerra dele, ó. Se for bem vermelhinho assim, ó. Pode comprar que o peixe é novinho, viu? Agora, se for um peixe velho mole, viu? Não presta. É um peixe de má qualidade que já está congelado há muito tempo. Eu não gosto de peixe congelado, não. Gosto de peixe assim, ó. Entendeu? Natural mesmo, ó. Um peixe desse aqui na minha cidade, irmão, é mais ou menos uns 30 reais. 38 reais. 15 reais o quilo, 17 reais o quilo. E aí, como faz uns diazinhos que nós não comíamos peixe, né? Resolvemos hoje comer um peixezinho. E quero mostrar pra vocês também essas delícias aqui, ó. Olha como é que elas não estão ficando, igreja. Irmão, Zé, é banana demais. Isso aqui, quem chega aqui em casa, eu digo que pode levar. Eu não tenho onde isso, não. Chegou aqui dentro de casa, come. Não tenho miseridade, não. Olha, eu passei muito vale, Marroizaia, muito deserto. Nós chegamos nas casas, pô, Farreira, esconder as coisas de mim e dele. Pra não dar, irmão. Gente miserável mesmo. Igual a Zé falou, gente ruim, gente mal. É por isso que no tempo determinado... Mostra só uma coisa e não é. É por isso que no tempo determinado por Deus, ó, Deus pega e abençoa, honra a pessoa. Aí ele se levanta com ódio, com raiva. Mas o que foi que eu fiz? Que ele ali tá sendo abençoado e eu não tô. É o fruto que a pessoa dá. É a obediência que a pessoa tem com Deus. A perseverança. Olha as pontinhas delas, quando elas estão de vezinho, ó. Como é que não fica, tá vendo aí? Ó. Tá vendo aí, irmão? Coisinha bonitinha, arranca tudinha. Tão de vez, ó o tamanzão. Essas aqui é as bananas chifre de boi. Cês não conhecem, aqui é a maçãzinha, ó. Isso aqui é tudo aqui do meu quintal, viu? Tudo do meu quintal, ó. Por isso que quando nós compramos aqui, nós nem tiramos os pés de banana não. Ó, ela tá amadurando já, ó. Ó. Ali dentro de casa a mesa tá cheia, irmãos. Aí. Ó, como é que não tá aqui? Banana demais. Essa daqui é a banana chifre de boi, que o povo chama. Madurinha. Madurinha. Isso aí tá aí. Essa calça aí é a calça... Dele dormir. É a calça aí... Que era de uma antiga empresa que eu trabalho lá, de motorista. Aí. É de jeito aí mesmo, Zé, que fica bom pra fritar. Tá. Fica muito grossão. Deixa essa gordurinha aí, que ela é boinha quando tá frita, hein? Ó. Tô tirando com isso aqui. Pois é, irmãos, olha. A gente já tá é gordo. Irmãos, eu quero dizer pra vocês assim algo. Continue na pureza. Continue na simplicidade. Continue na humildade. Olha, irmão, quem é humilde, ele chega longe. Quem é humilde, chega longe. Eu falo por experiência própria. Você não se promove. Deus, ele te recompensa. Você não se indica. Irmãos, a coisa que eu tenho mais raiva, é assim, pra falar a verdade, é eu ver uma pessoa que bota bem assim na rede social. Agendas abertas. Aí bota lá o contato dele. A foto dele. Aí diz assim. Agendas abertas. Irmão, a gente não precisa se expor. A gente não precisa se promover. Querer ser visto pelo homem, não. Olha, Davi, ele tava fazendo o que, Isaia? Davi. Apacentando as ovelhas. Davi, ele tava lá, ó, no meio das malhadas. Pronto, é. Lá no campo, olha. Quem era que tava vendo ele ali, Isaia? O dono da obra. Quem tava vendo Davi era Deus. Quem foi que chamou Davi lá na casa de Jessé? Ei, irmão, Deus é fiel, irmãos. Ali, aparentemente, pro homem da terra, alguns ali estavam, né, preparados pra receber a unção. Só que, quem tava ali, pra derramar o óleo, falou, ainda falta um. E eu só vou, né, todos vai sentar aqui à mesa, enquanto aquele ali chegar. Ou seja, Davi era o escolhido de Deus. Era necessário, Davi estava ali, irmão, pra receber aquele alvo ali dado pelo próprio Espírito Santo, na verdade. E assim também é na vida da gente, irmãos. Entendeu? Olha, quem se promove, também tô ouvindo, Isaia, o isolado é pra ler. É gente botando fogo ali. É gente botando fogo pra ler. Irmão, quem se promove, fora do tempo de Deus, uma hora ou outra, o passar do tempo ele vai ver, meu Deus, eu realmente, eu não tô preparado, realmente eu não, né, foi mesmo ali o homem que fez, não foi o próprio Deus. Então, espere em Deus, espere em Deus, porque aqueles que esperam em Deus, irmão, a hora certa, o momento certo vai chegar, Deus vai te capacitar, Deus vai te encher, Deus vai te direcionar o que tu fazer no evangelho, na obra dele, porque é assim que Deus faz comigo e com Isaia. Deixa eu dizer algo pra vocês aqui da parte de Deus. Não é de mim não, isso aqui é de Deus, a palavra é dele, não é minha não. A Bíblia diz, meus irmãos. É ou não é Deus? É de Deus a palavra, não é minha não, é dele. Nós vamos fazer live, tá, irmãos? Tão pedindo muita live da gente. A gente vai fazer live. Assim, ó, e tem muita gente que se promove a pregador, a cantor, a pastora, a pastor, a profeta. Profeta das nações, já diz logo assim, né, Isaia? A Bíblia diz, lá em... Meu Deus do céu, tem misericórdia. Em hebreus. Nunca andemos com isso, hein, Isaia? Não. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca pedi cargo na igreja. Nunca, a gente até falou pros pastores, não foi, Isaia? Quando eles foram nos ungir, não, pastora, nós não quer não, Isaia vai trabalhar de carreta, não foi? Não, pastora, nós não quer, Isaia vai trabalhar de carreta, surgiu uma proposta boa pra ele ganhar um salário bom e a gente vai. Mas só que, nós ia tá alegrando a muitos, né, Isaia? Que queria ver o nosso mal, então o que que a gente fez? O Isaia renunciou o salário bom que ele ia ganhar, uma vida boa que a gente ia ter, pra o quê? Pra tá ali dentro do centro, na vontade de Deus, irmãos. Mas embora que... E o diabo ficou furioso. Entendeu? Embora que Deus possa abrir a porta pra mim, na carreta ou em caminhão, essa é a minha profissão. Mas eu ir trabalhar na carreta, isso não quer dizer que eu saí da obra, não, que eu deixei de ser crente, que eu larguei a igreja pra ser do mundo, não. A minha profissão é essa, hoje a minha profissão é motorista. Então, eu já fui, ó, eu já dirigi caminhão, ó, caminhão, baú, caçamba, carga seca. Carro, caminhão, pipa, né? Pipa. Aí eu troquei... Carreta, baú, tudo. Eu troquei minha carteira já agora pra... Já trabalhei no Pará há um tempo lá, dirigindo carreta, puxando madeira, eu trabalhei de madeireiro, puxando madeira lá de dentro da mata, na carreta, entendeu? Só que lá a minha carteira não foi assinada, quando eu trabalhei lá. Trabalhei na soja também, caminhão grandeleiro, carregando soja. Então, minhas irmãs, a minha profissão é motorista. Aí... Eita, amor, que tá dura agora, ó. Bate o negócio aí, o martelo. O negócio aí, forte. Embora que o senhor possa abrir uma porta pra mim nas carreiras, eu vou, meus irmãos, eu tenho que ir. Entendeu? Mas quem é chamado pra pastorear, quem é chamado pra pastor, Deus quer ali na obra. Entendeu, irmãozinho? Eu tô pedindo a Deus aí que Deus venha fazer algo. O senhor vai vir usando pessoas, dizendo que o senhor vai entregar o ministério nas nossas mãos, ontem mesmo foi... Uma missionária foi usada. Ela falou assim, irmão, eu não conheço você. Me chamou de irmão. Amém, eu não me... Me vão embora, dizer assim, irmão, eu não sou irmão, não, eu sou pastor, agora eu fui ungido. Eu não digo isso, não. Só precisamos chamar de irmão. A gente aceita, né, certo? Nós somos irmãos mesmo. É verdade. Entendeu? Lá no céu não vai entrar negócio de título, não, irmão. Vai entrar caráter cristão. Mas tem gente... Obediência. Mas tem gente que quer... Tipo assim, se promover. Não quebra a minha pia, não, viu? Não quebra a pia, não. Vai quebrar a pia, viu? Mas tem gente que quer, tipo, se promover. Quem gosta da cabeça do peixe aí, meus irmãos, cozida? Eu acho bom. Mas é. Entendeu, meus irmãos? Mas tem gente que quer se promover. Pra ser pastor, pastora. Eu nunca tinha na minha vida essas coisas. Ó, minhas irmãs, eu vou dizer bem que um, Alba. Eu congreguei numa igreja. Foi o primeiro meu pastor. Eu gosto muito dele. Da hoje eu gosto dele. Pastor Franco. Pastor Franco. Entendeu? Eu gosto dele. Nunca falou mal de nós em nada, né, Isaia? Nunca falei mal dele. Nunca, 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 gente. Nunca falei mal dele. E nem eles da gente. Gente boa demais da forma. Assim, Isaia, eles ficaram muito sentidos. Porque a gente saiu e tudo. Mas a gente tinha que fazer a obra fora também, irmãos. E outros lugares, entendeu? E com o tempo a pessoa vai acabar aqui entendendo. Não é verdade, Isaia? É. Hoje eles entendem. Eu gosto muito dele, entendeu? Tanto dele como da esposa dele. Eu não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário. A Bíblia diz... Olha, irmão, eu fico encabulado. Que tem gente que faz divisão. Entre os irmãozinhos. Pra fora, Mel. Faz divisão. Quer caluniar o seu... Olha, tem que botar lá fora. Não vai ficar pôde. Vou botar lá fora. Eu me encabulo que tem irmão que fala assim... Olha, pastor. Eu não vou com a cara de fulano e tal. E onde tiver esse povo bem, eu não vou estar, não. Entendeu? Tipo assim... Que amor é esse que ele tem por Deus? Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse que tem... A Bíblia diz, olha. Tem duas passagens. Não, Isaia, eu encabulo, né? Cortando você não, mas já cortando, né? Eu encabulo como é que essa pessoa se dobra ali diante... Essa pessoa não exclamando. Como é que essa pessoa se dobra ali diante da face de Deus, se prostra ali diante do Senhor para falar com ele, para ali ter uma comunhão com Deus, sendo que ele não ama. Seu irmãozinho. Não ama. Não gosta, não vai com a cara. Entendeu? Porque tá na presença. Não tô aqui falando mal de ninguém, nem de obra, mas é uma realidade que a gente vive hoje, irmão. E se você vê uma pessoa agindo dessa forma, você tem que se afastar dele, orar por ele. Entendeu? Porque hoje em dia, irmão, é poucos que são remanescentes, é poucos que têm humildade ainda. Muitos começam na graça, começam na unção, tá ali, humildezinho, pobrezinho. Aí quando Deus levanta, ele muda. E eu, Marro Isaías, eu louvo a Deus. Por quê? Porque tudo que eu já enfrentei, tudo que eu já passei por mais ele, eu nunca mudei. Eu nunca deixei o orgulho, eu nunca deixei, assim, a prepotência, eu nunca deixei a soberba, sabe? A falta de simplicidade, humildade. Não. Eu sempre continuei a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser assim, irmãos. Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade e simplicidade. Coitado de Jesus, ele nasceu ali, numa manjedoura. Olha, irmãos, esse sabão aí, vocês gostam? Isso é a minha sogra que faz. Mostra aí, Zé. Sabão de sebo, ó. De gordura. Com a minha mão de fome. Eu gosto direito, Zé, isso. Pensa que é bom. Pensa. Aí, ó. Essa minha sogra. Sabão bom, ó. Pensa, ó. Lava a roupa. Escuma aqui só. O que é isso, meu? Ó. Sabão aqui é bom, menina. Eu agradeço aqui a dona Mazé. Dona Mazé, um beijo, meu amor. Mais tarde tô por aí pra comer aquela sopa, que a senhora sempre faz pra mim. Sopinha. Entendeu, meus irmãos? Minha sogra gosta de fazer sopa. Aí. Diz, antes, tem sopa. Vem comer, minha filha. Aí eu vou. Aí tem irmãozinho que tá bem na igreja. Trata igual a mãe. Tira a água, Zé, logo. Não derrama fora, eu tô limpando a pia. Não. Derrama aí logo, o quê? Tô lavando a pia. Vai dar formiga aí. Oxe, é suco. Já tu me respeita, Zé? Não, eu tô lavando aqui a pia. Tô vindo querer sujar. Certo. Não vai quebrar minha pia, não, viu? Eita, Zé, de gaiato. A Bíblia diz lá, assim, ó. Lá em Salmo 133. Quão bom. Quão bom, suave é. Os irmãos vivem em união. Aí tem pessoas ali na igreja, né? Que assim... Tá bom, Zé? Ô, coisa joada, essa água derramando aí. Eu não vou com a cara de flor e tal. Olha, eu não gosto desse pessoal aí, não. Onde ele estiver, eu não vou estar, não. Porque eu não gosto dele, não. É mesmo, Zé? Entendeu? Aí... Aí tá. Aí lá na Bíblia, também fala. Lá em Hebreus 1214. Diz assim, ó. Segue a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá a paz do Senhor. Eu me encabando que tem gente que diz que é crente, cheia do Espírito Santo, tem comunhão, faz tudo enquanto. E que nós não temos experiência. E que nós não temos experiência. E nós não temos experiência. Nós não é preparados. Aqui eu não tô falando de ninguém, não, entendeu? Mas é a realidade que a gente vive. Eu tô falando de ninguém, nem se referindo a ninguém. Eita, Jesus. Entendeu? Aí tem gente que diz que tem comunhão com Deus e sabe que na Bíblia tá escrito lá, dizendo que... Se você não viver na paz com os irmãozinhos e amar o seu irmãozinho, não vai pensando que você vai para o Senhor, não. Ele vai para onde? Você pode, olha, a Bíblia diz que você pode pular, falar em língua, cuspir fogo, fazer cair fogo do céu. Mas se tu não amar o teu próximo... Tô lajando aqui. Mas se você não amar o seu próximo... Vai igual de gastar água. Eita! Se você não amar o seu próximozinho, não adianta nada. Entendeu? Você vai estar perdendo o seu tempo. Mas se você quer ir para o céu, o maior exemplo é Jesus. Olha, Jesus não sabia que Júlio ia vender ele. Ia trair ele. Ia trair ele. Ia entregar ele na mão dos saudáveis. Jesus sabia tudo isso. Aí o que foi que Jesus fez? Falou assim, vai fazer o que tem que fazer. Aí ele lá da Santa Círia levantou, pegou a bolsinha, botou aqui. E foi direto lá nos fariseus entregar a Jesus. Olha, ele está ali. Vai em tal lugar, assim, acima dos teus discípulos. Aquele que eu der um beijo, esse é ele. Aquele que eu der um beijo, é ele. Aí antes disso, ele perguntou... Todo mundo perguntou assim, cadê Jesus? Jesus sou eu. Aí ninguém pegou. Mas enquanto o Júlio não deu um beijo no rosto de Jesus, Jesus não foi entregue. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é assim. Lá na... No livro de 1 João, lá fala, meus irmãos. Lá no livro de 1 João, lá fala. Que diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. E aquele que não ama seu irmão... Ele ainda continua na treva. Ele anda nas trevas. Como é que você diz que ama a Deus, que nunca viu, e não ama o seu irmão que você vê aqui do seu lado? A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão, ele está nas trevas. As trevas lhe cegam os ódios. Você quer tirar isso? Vai lá, está lá na carta de 1 João, capítulo 2. As moscas, não peixe. Capítulo 2. Agora o versículo eu não estou lembrado. Mas está lá na carta de 1 João. Amém? Meus irmãos, eu vou dizer para você que está bem do outro lado dessa telinha. Olhando para mim. Já pomei daqui as duas caixas de banana para ficar com essa imagem bonita aí. Faça para trás. Dois caixas de banana. Eu aqui não estou me referindo a ninguém. E nem apontando ninguém. Estou dizendo que tem gente que está dentro da igreja que está dessa forma. Dizendo que está fazendo a obra para Deus. Que a obra tem que andar através da vida dele e tal. Eu não estou dizendo, não me referindo a ninguém. Mas é assim. Mas você tem que amar o seu próximo. Entendeu? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Aquele que fala mal de nós. Nós temos que amar e orar por ele. É isso aí. Entendeu? Porque a Bíblia diz que também, vai na carta de Romanos, que Deus não faz acepção de ninguém. Na carta de Pedro também diz que Deus não faz acepção de ninguém. Mas está bonito esses pés de banana. Entendeu? Os cachos. Os cachos. Escutou de novo? Escutei. Você tem que amar o seu irmãozinho. Está bem que ir ao seu lado. Meu irmão, minha irmã. Pega isso para você. Porque lá no céu, olha. A portinha, ela é estreitinha. O passo, olha. É um na frente do outro, assim. O passo. Não é andando assim de passo largo, não. É assim, olha. Um na frente do outro, assim, olha. Porque senão você cai para um lado e para o outro. E esses cachos de banana aí. E a Bíblia diz que nós temos que, se você quer entrar no céu, você tem que largar a bagagem. A bagagem toda. O que é a bagagem? Isso aqui tudo. Vaidade. Amor ao dinheiro. Amor ao material. Você não pode ser apegado a materiais. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que você necessita de vestir, de calçar. E Deus tira da vergonha. De beber. Qual Deus fez com nós, né? Porque muitos, irmão, via só eu na prova. Na prova, na prova, direto. Mas tem muitos que pensam assim. Aí Deus fez o quê? Deus deu tudo. Mas tem muitos que pensam assim. Eu vou fazer um propósito. Eu vou dar tanto para Deus me abençoar. Não. Não, não, não. Na Bíblia não tem dizendo isso. Na Bíblia não tem dizendo isso. Deus fala para Josué. Lá na carta de Josué. Primeiro, 8 e 9. Você não me fala a memória. Que Deus disse o quê para ele? Para ele meditar na lei. 1, 8. Na lei. 1, 8. De dia e de noite. E fazer conforme tudo o que está escrito lá. E obedecer a palavra de Deus. E obedecer a Deus. Que Deus vai lhe abençoar. Deus só obedece os obedientes. Agora quem é desobediente. Os rebeldes. Deus faz o quê? Deus faz é castigar o rebelde e o desobediente. A ele. Amém? Agora eu vou ali salgar o peixe para fritar e almoçar ainda. Olha a hora. E a paz. E a paz do Senhor. Se inscreva no canal. Se você não gosta de mim. Amém. É você e Deus. Mas eu gosto de você que fala mal de mim. Eu gosto de você. Eu amo você em Cristo Jesus. Nós precisamos orar no céu. E eu quero que você se converta desse mal. Entendeu? A Bíblia diz lá em Jeremias que nós temos que pregar o Evangelho. E falar para o ímpio ou não ímpio. Para ele se converter daquele mau caminho. Entendeu? Porque se ele morrer naquele mau caminho. Naquele grande dia o Senhor vai cobrar da nossa irmão. Olha. Você viu fulano de tal. Em pecado. E não avisou ele por quê? Então nós temos que avisar. Para ele se converter dos maus caminhos. É lá em Jeremias 3. 17 e 18. Fala isso. Amém meus irmãos. E a paz do Senhor. E a paz do Senhor. E as moscas. Olha aí. Dá uma lavadinha de novo Zé. E eu vou já fazer almoço. Irmão. Ele só cortou aí. E eu vou botar no fogo. Tá bom? Um maribonde. Que Jesus abençoe os meus irmãos em Cristo Jesus. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Aquele que fala mal de mim. Eu quero é que ele se converta. E que Deus possa ter misericórdia na vida dele. Amém. É isso aí. Porque naquele grande dia meus irmãos lá. Não vai ter acepção. No céu não entra pecado. Não entra mesmo não. Enfim eu vou trazer para nós salgar aqui o... A dica é tristeza. É um guarisco. É traz. Não há coração quebrantado. Olha que maravilha. Pois todos são cheios de amor. Irmão eu já comi umas bananinhas dessa aqui. Parece como é boa. É engraçado né. Tem umas que estão verdinhas, verdinhas. E já do lado delas a armadurinha. É porque essas aqui são as primeiras que nasceram. Aí o cacho vem crescendo assim. Gente que coisa mais linda gente. Vem crescendo para baixo. Entendeu? Ó. Mas é bonito né gente. As coisas de Deus. As coisas que Deus faz. Bota arisco também fio. Bota muito não. Senão salga o peixe. Arisco não. Onde eu boto minhas louças aí ó. Eu quero dizer coisa. Ó o sabão. Não tá longe. Bota muito não não Zé. Eu digo arisco. Arisco não é... É coisa... É com meu nome mesmo. Aquele que é tipo líquido. Não. Não precisa não. Só o ariscozinho mesmo. Peixe só presta assim mesmo. Só no salzinho. Botar muita coisa não presta não. E se tu for cozinhar meu irmão... Ah tem um limão ali. Deixa eu botar o limão. Vai ficar pipocando demais na panela. Assim no caso eu vou fritar. Se fosse para cozinhar. Tu colocaria o limão. Tipo assim irmão. O peixe assim. Você vai cozinhar ó. Você bota cheiro verde. Tomate. Cebola. Pimentão. Se tiver. É... Eu não boto alho não. Tem gente que recheia o peixe no alho né. Bota bem muito de coisa não. O peixe tem que ser naturalzinho mesmo. Até na beira do rio. O peixe desse aqui é bom irmão. Só. E é isso aí meus irmãos. Eu vou finalizar o vídeo. Tá? Que Jesus abençoe a vida de vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agindo Deus na nossa vida. Quem poderá impedir. Se o Senhor é por nós. Quem será contra nós. A vitória ela é nossa. Pelo sangue de Jesus. E até o próximo vídeo queridos. Pelo sangue de Jesus.